A Delegacia de Investigação de Homicídios já acolheu os depoimentos do pai, da irmã e do cunhado de Ramon. Segundo os relatos, o homem suspeito de matar as próprias filhas estava sofrendo de ansiedade. Eles falaram que realmente o autor sempre foi um pai presente, não tem histórico de violência. Afirmou que ele estava tendo problema com ansiedade e que estava tomando medicação natural. Porém, falaram que ele não estava fazendo um tratamento médico. A esposa de Ramon também foi ouvida, na terça-feira passada. Ela confirmou que foi pega em flagrante pelo marido com outro homem. Ela falou que tinha um relacionamento de 12 anos, que relatou que não tem essa história de agressão realmente. O autor não tem passagem pela polícia. E que quando ele chegou e deparou ali, pegou um flagra em relação a que ela estava com outra pessoa, ele chegou a agredi-la. A mulher disse ao delegado que anos atrás, Ramon já havia ameaçado matar ela e as filhas, caso descobrisse uma traição. Formalmente, a vítima falou que há dois anos atrás, ele falou para ela que caso ele descobrisse alguma traição, ele ia matar as crianças e depois se matar. Ela não acreditava, tanto que ficou bastante surpresa ao receber a notícia das mortes das crianças. E que, porque ela comentou que ele não era violento. Quando foi preso, Ramon confessou em depoimento informal à polícia que matou as filhas Mirielle e Cecília, de 8 e 4 anos de idade. E que cometeu o crime para se vingar da esposa. Na última sexta-feira, os investigadores estiveram no Hospital de Urgências de Goiás para ouvir formalmente o suspeito. Acompanhado do advogado, ele optou pelo silêncio. Por hora, o delegado responsável pelo caso, descarta a necessidade de realização de um exame de sanidade mental. As investigações apontam até agora que ele não tem um problema psicológico. O exame de sanidade mental é para verificar se ele é imputável ou inimputável. Então, até agora, tudo isso que foi levantado não demonstra que ele tem algum problema psicológico para justificar, de certa forma, o comércio do crime. O inquérito deve ser concluído na quinta-feira. Para finalizar as investigações, estamos esperando os laudos periciais ainda ficarem prontos para a gente finalizar o inquérito. E pode ser indicado, né? Por homicídio aí, por motivo qualificado, por motivo torpe, por meio que dificulta o recurso da vítima, pelo meio cruel. Também aí pela questão do feminicídio e também pela razão das vítimas serem menores de 14 anos.